Enquanto a área de saúde, Dilino Ermera mantém em posição cerca sanitária, não continua a implementar confinamento domiciliar geral e a posto administrativo Ermera no Rai Laco, onde prevê a contase de Covid-19 no variante Fon Delta. Conselho-ministro ordinário, quarta-feira, Neia Palácio do Governo, analisado a ponto de situação epidemiológica país-nian, ou se sala situação centro integrado gestão crise, no Governo aprova o projeto resolução, onde admitem em posição cerca sanitária e a município Dilino Ermera, enquanto o Governo aprova a resolução, onde mantém confinamento domiciliar geral, para a população se posto administrativo Ermera no posto administrativo Rai Laco, ou se o Governo aprova o projeto resolução do Governo União, que mantém em posição cerca sanitária e a município Dilino, no município Ermera. Nebê se continua to horas, o Ruanulo recentou-lo, minuto limanulo recencia, que é 11h59, loron 26, fulano agosto. No most, o Conselho-ministro aprova o projeto resolução do Governo União, Nebê mantém confinamento domiciliar geral, para a população e a posto administrativo Ermera, no posto administrativo Rai Laco, e a município Ermera. Tô horas, sanul recenida, lhe o minuto limanulo recencia, loron, o Ruanulo recenlima, fulano agosto. Considera a situação, vírus, no moras, Nebê-ma-ka-daet, e a posto Ruanê, Conselho-ministro, tem que rolar dunha medidas, medidas difíceis, e impõe domiciliario geral, para a população e a posto Ermera, no posto Rai Laco, também, lá, e a delante selo, e, tanto, controla, moras, Covid-19. O Governo decide implementar o confinamento domiciliario geral, para a população, o se posto administrativo Ermera, no Rai Laco, também, e, a loron, sanul recenida, o fulano agosto, detetado, o caso, foi um Covid-19, a motoconainhat, caso ativo, ato cidad, no lorocencia, no caso, confirmado, ato sualo, hito, no lorocencia, no lorocencia, no númerois, Alexandra dos Santos, ba, RTTL.